Eu não posso ter mais mãos o meu destino E mudar o que eu não quero, o que aconteça Cada dia é esperar que um novo tempo É começo assim que o dia amanheça Sou amor, tenho sonhos, faço planos Como qualquer outro homem, quero ser feliz Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar Porque creio em Deus, que Ele sempre cumpre o que diz Ansiedade, medo, dúvidas Também posso ter Porque eu sou bravo, sou barco, sou pequeno Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar Porque creio em Deus, que Ele sempre cumpre o que diz Sonho, quem nunca teve um sonho pra sonhar Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé, a fé em Deus Sonho, na vida de quem guarda a sua fé É só uma questão de tempo, nunca confessei De Jesus desapontar o fim do céu De Jesus abandonar o fim do céu E perdem a fé, a fé, a fé, a fé Que dê, sei que muitos cantam de esperança E perdem a fé, a fé, a fé A fé em Deus, que eu quero ser Que cumperei